Olá, crianças! Nós vamos agora para um complemento da página 4. Hoje é dia de trabalhar escrita e produção de texto. Então, vamos fazer aqui uma interpretação sobre esses dois textos, Pinóquio e Eu Lendo. Então, vamos ler o primeiro. Me acompanha aí. Assim que entrou em casa... Vamos lá, vou botar a canetinha. Assim que entrou em casa, Gepetto apanhou as ferramentas e começou a entalhar e a trabalhar no seu boneco. Ao terminar os olhos, imaginem a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e olhavam fixamente. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco, mas o nariz que mal havia sido terminado começou a crescer. E cresceu, e cresceu, e cresceu, e em poucos minutos se transformou num narigão que não acabava mais. Primeiro texto, né? Um trecho da história do Pinóquio. Agora vamos para o segundo texto, né? Que é um trecho da história Eu Me Lembro. Aos quatro anos, andei pela primeira vez de automóvel. Uma espécie de banheira enorme com quatro rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tomo, pois iam a louca velocidade de 20 em 25 km por hora. Gostaram da leitura? Agora vamos analisar as questões da página 5 relacionado a esses dois textos. Agora que já lemos os dois textos da página 4, vamos analisar as perguntas. E aí vocês podem estar respondendo aí mesmo no livro, nesse espacinho branco aí, tá bom? Para que você não precise recopiar no caderno, eu sugiro que sejam respostas curtas e que caibam nesse espacinho branco em seu livro. Com base nos dois textos, converso com a professora, que sou eu, e os colegas. Infelizmente não estamos na sala, mas vamos fazer por aqui, que também vai dar muito certo. Sobre a seguinte pergunta. O texto 1. Pode ser considerado uma história real ou imaginada? Por quê? O texto de Pinóquio pode ser considerado uma história real ou imaginada? Pense bem, tá fácil, hein? O texto 2. Pode ser considerado uma história real ou imaginada? Olha aí, o texto 2. Você acha que é uma história imaginada? Ou seja, que foi uma história inventada? Ou é algo real? Então você vai responder aí. Qual dos dois textos poderia ser usado para conhecermos a história de uma pessoa? Então é o texto 1 ou 2 que você acha que poderia ser usado para conhecer a história de uma pessoa? Esse texto é uma história sobre os dias atuais ou sobre o tempo passado? Por quê? Então, nessa questão está perguntando se é uma história do passado ou se é uma história atual. O que é que você acha? Responda aí, certo? Capriche e depois me envie, porque se for necessário eu faço a correção e dou o retorno. Vamos lá?